Esse é o Luciano do Youtube, mané, o pobre é mático Tenta pra tu ver, se tentar fica fudido Luciano do Youtube, o moleque é silêncio E aí do bom, faça a visão da virena de ponta a ponta Que o Luciano do Youtube vai passar, viado O atabaque da feia que faz as puta dançar O atabaque da feia que faz as puta dançar O atabaque da feia que faz as puta dançar Se envolver na putaria, sempre na intenção de dar Fica de fica de fica de quatro, toma ali, toma ali, toma ali, pica Fica de lado, toma ali, pica Fica de frente, toma ali, pica E aí do bom, faça a visão da virena de ponta a ponta Que o Luciano do Youtube vai passar, viado Se envolver na putaria, sempre na intenção de dar Puta, pra mim você é uma espiga, caralho E aí do Luciano do Youtube, pra mim você é uma espiga, caralho Você tá novinha, é o cara do momento, dura O atabaque da feia que faz as puta dançar Se envolver na putaria, sempre na intenção de dar Esse aqui do Globo O atabaque donicamente, não tem uma espiga, caralho O atabaque da feia que faz as puta dançar Se envolver na putaria, sempre na intenção de dar Esse é o DJ Nandim, esse é o DJ Renan Esse é o W, é o terro da novinha Olha como ele parou Esse é o Luciano do Youtube, mané Problemático, tenda pra tu ver Se tentar fica fodido Luciano do Youtube, o moleque é sinistro O atabaque da feia que faz as putas dançar O atabaque da feia que faz as putas dançar O atabaque da feia que faz as putas dançar Se envolver na putaria, sempre na intenção de dar Fica de fica de fica de quatro Toma-lhe, 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 pica Fica de lado, toma-lhe, pica Fica de frente, toma-lhe, pica Toma-lhe, toma-lhe, pica O atabaque da feia que faz as putas dançar Se envolver na putaria, sempre na intenção de dar E vai gerir e vai gozar Vai sentar, vai rebolar E vai gerir e vai gozar E vai sentar, vai rebolar O atabaque da feia que faz as putas dançar Se envolver na putaria, sempre na intenção de dar Já que tu ama sua amiga e tu faz um carinho nela Passa a mão, passa a mão, faz um carinho nela Passa a mão na xereca dela Passa a mão na xereca dela Passa a mão, passa a mão, passa a mão na xereca dela O atabaque da penha que faz as putas dançar Se envolver na putaria, sempre na intenção de dar Esse é o DJ Nandinho, esse é o DJ Renan Esse é o WM, é o terror das novinhas Olha como que ele tá